Olá, eu sou o Franz Manatta e nós estamos aqui para conversar sobre arte e investimento. Na palestra de hoje nós vamos abordar o assunto através de perguntas, como por exemplo, o que considerar quando colecionar? Do que se trata esse fenômeno colecionismo? Qual o papel de um consultor de arte em um contexto contemporâneo? O que confere valor a uma obra de arte? Todos os temas extremamente pertinentes para entender o mercado de arte hoje.